Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui abaixada perto dessas lindas aqui, um deslumbre, né? Olha só que linda que é essa planta, a Cistácea, muito bonita, né? E hoje eu vou dar algumas opções de plantas para vocês que querem cultivar a sombra, tá? São folhagens, plantas para cultivar em vasos, na sombra, em um lugar que pode pegar, às vezes tem um solzinho bem rapidinho, então são algumas opções para vocês, se vocês querem saber quais são, então fica aí comigo, não saia, fica até o final, tá? E já deixa aquele joinha abençoado que só vocês podem deixar, tá bom? Então, bora lá para mais um vídeo! Então, vamos para a primeira opção que é, assim, perfeita, né? Essa planta aqui é a nossa conhecida Pacová, né? É uma planta, assim, super ornamental, que eu gosto muito, demais, gente! É uma planta, olha só isso! Parece até que é de plástico, né? Tão perfeita que é esse caule dele aqui, ó, aqui armazena água, tá vendo? Acho muito interessante isso! Então, a gente não pode regar demais, né? Tem que regar moderadamente, mantendo a umidade ali, mas sem exagero, se a gente regar demais, isso aqui apodrece, tá? E ela fica linda para ambientes, assim, internos, né? Desde que tenha boa claridade, se você for colocá-la dentro de casa, prefira, assim, um local onde tem, assim, aquela claridade perto de uma porta, sabe? Perto de uma janela, né? Na varanda onde receba claridade, bem... Vai ficar bem linda aí, nesse ambiente. E ela tá muito bonita, né? Cresceu nela, se esparramou, né? Espalhou, assim, a... Os calos dela, né? As folhas, na verdade, né? Espalhou. E a outra opção, gente, não repara que aqui é uma varandinha, mas é tudo simples, tá, gente? Não repara isso aqui tudo para fazer ainda. A gente estava fazendo aqui uma... Tentando fazer uma reforma aqui na varanda, mas é assim, né, gente? A gente vai mexendo aí, ó, tudo, né? Mas, tá, vamos ignorar isso aí, vamos lá para a planta. A segunda planta é essa opção maravilhosa, que é uma aglaunema. Gente, como eu amo demais essa aqui. É muito bonita. Eu já tenho essa planta... Já tenho uns quatro, uns quatro nada, gente. Já tenho mais... Porque a minha filha tá com seis anos. Bem antes, já deve ter uns sete anos ou mais que eu tenho essa planta aqui. E ela sempre esteve aqui nesse vaso. Que é um vaso aqui, como se fosse uma bacia, sabe? Redondo. É esse tamanho aqui, tá vendo? A planta. Essa... Esse tamanho aqui que é o vaso. E o que eu faço de diferente? O que que eu faço, na verdade? O que que eu faço para que ela sempre fique bonita? Eu rego sempre as folhas, né? Sempre eu vou tirando as poeirinhas das folhas. Deixo ali o substrato dela úmido. Não pode deixar secar demais, mas deixo ali a umidade. E sempre eu vou estar... Sempre eu faço assim, eu vou renovando a terra. Vou colocando mais terra. Porque tem vezes que fica assim, aquela terra já desgastada, né? Fica aquele negócio, tipo, já seco. Então, eu vou renovando. Vou ali no cantinho, afofo ali, jogo mais terra, mais substrato. Coloco também um esterco, né? Ou aquele 10-10-10, também que é um fertilizante muito bom, né? Tem que ter um certo cuidado para usar. Mas é bom também para folhagem. E eu sempre faço isso. Então, já tem muitos anos que eu tenho ela. E ela sempre está assim, linda. Maravilhosa. Ela dá umas hastezinhas, quando está no tempo da floração dela. Ela surge bem aqui, assim, ó. Lá do fundo. É... Uma haste... Uma inflorescência. Peço mais espiguinhos de milho. E fica assim, um charme quando tem essas espiguinhos, sabe? Porque fica... Esses contrastes, assim, da folha que tem esses branquinhos, com aquelas espiguinhos ali. Fica muito bonitinho. Muito linda. Aqui, temos também essa opção maravilhosa, que são as ameocucas, né? Aqui eu tenho esses três vasos. E olha só que lindo, gente. Tem, eu acho, uns três meses que eu fiz o replante dessa aqui. E olha essa maravilha aqui, já vindo. É... Brotação nova. Aqui, folhinhas novas, tá vendo? Essa aqui já cresceu, ó. Ó, duas folhas novas. E tá, assim, desenvolvendo muito rápido. E eu fiquei, assim, passada. Como que essas aqui... Essas aqui foram mudas novas, né? Eu trouxe lá da casa dos meus pais, né? Essas... Essas mudas aqui, já, assim, grandes. E plantei aqui, gente. Tem dois meses que eu plantei aqui. E olha só o resultado já. Olha essas mudinhas novas aqui vindo. Eu fiquei, assim, tão apaixonada com isso. Olha ali, duas folhinhas novas surgindo ali já. Aqui nesse vaso também tem mudinhas novas surgindo. Aqui, ó. Tá vendo? Surgindo mudinha nova. E o substrato que eu usei aqui foi terra preta. Misturei um pouquinho com a terra vermelha que tava aqui. Que aqui era uma outra planta, né? Que estava. E ali eu coloquei... Eu usei bastante casca de arroz carbonizada. E também, na hora ali do preparo da terra, eu coloquei o 10-10-10 misturado ali também junto à terra. Gente, mas tá, assim, muito bonita. Eu gostei demais do resultado, do desenvolvimento dela. Eu achei que elas se desenvolveram muito rápido. Olha que coisa maravilhosa essas folhagens novas. Eu gosto demais de ver as folhinhas novas, assim, que tem esse tom de verde mais claro, né? Fica, assim, tão bonita. E é linda, né? É uma planta, assim, ótima porque não dá muito trabalho. Você não precisa ficar regando. Você pode ter ela. Você pode passear. Você pode viajar. Porque ela não é tão exigente, né? Quantidade de água. Você pode regar e ir tranquilo. Ficar uns 15 dias fora que ela não vai sentir. Entendeu? Então, é uma planta, assim, linda. Né? Pra esses tipos de ambientes, assim. Dentro de casa, na varanda. Fica muito bonita, gente. Eu gosto muito dessa planta. E aqui desse lado, eu tenho esse lírio, né? O lírio da paz. Que é das folhas pequenas. Que tá uma gracinha agora, né? Mas ele já esteve acometido de um fungo terrível. E, graças a Deus, eu tô vendo que ele tá bem, já ficando saudável. Eu tenho vídeo aqui, um vídeo curto que eu fiz onde ele estava muito cheio de flor. Muito cheio mesmo de floração. E agora ele tá assim, mas eu creio que logo, logo ele vai florescer, né? Novamente, né? E esse ambiente aqui, onde que elas estão, eu estive reparando, né? Porque eu gosto de reparar, assim, pra poder passar pra vocês. De sete a oito horas da manhã, vem um raio de sol pra cá, assim, sabe, gente? Pega aquela... Aquele sol vindo pra cá, aqui na parte da manhã. Que clareia ele aqui. Todas essas aqui, ó. Vem o sol, pega aquele solzinho gostoso da manhã nelas. E eu achei que elas se deram tão bem aqui, nesse cantinho. Elas não ficavam aqui, né? Pra quem me acompanha, sabe que até essa aqui, ó. Essa tava na varanda, né? Na minha varandinha que eu tenho aqui. Mas eu fiz algumas mudanças, então resolvi deixar ela aqui mesmo. Achei que ficou bacana, aí deixei ela aqui. Então, ela tá recebendo, todas elas aqui, até as ameocul, que estão recebendo aquele solzinho fraquinho da manhã. Aqui tem essa maravilhosa que eu tô mostrando aqui pra vocês. Que é uma outra espécie de aglaonema. E pensa numa paixão que eu tenho por essa planta, gente. É linda, né? Essa aqui é aquela conhecida como café de salão também. Olha que brotação linda, gente. Muito bonita. O detalhe das folhas dela, essa é incrível, né? Porque tem esse tom, que é um tom mais escuro, com esse tom mais clarinho. E fica, assim, muito bonita. Sendo cultivada em vasos, ó. Super decora, né? Super deixa ali sua casa um charme com essa plantinha. Só ter um pouco de cuidado com ela, né? Às vezes criança, animais, né? Porque ela é tóxica, tá? Mas fica linda, né? Olha que encanto que ela está aqui. Muito bonita. E aqui do ladinho dela, que também tá um espetáculo, é o lírio do Amazonas. Que eu também amo demais. Além dele ter essa folhagem aqui, que é maravilhosa. Olha o brilho dessa folha, gente. Olha o detalhe. Lindo, lindo. Ela floresce também. Dá uma flor que parece uma estrela. Ela é até conhecida como estrela d'alva, né? Para algumas pessoas. É bem perfumada, as flores. Quando ela está, assim, muito carregada de flores, gente, ela é linda, linda, linda. Demais. Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha o tamanho disso. Olha. Tá muito grande. Muito bonita. E fica assim, ó. Um encanto, né? Um charme, né? E ela cresce, gente. Ela dá uma toceira, tá? Ela dá muita, muita brotação. Ela vai dando várias brotações, assim, do lado, ó. Tá vendo? Ela vai dando várias brotações e vira uma toceira mesmo. Se ela tiver um vaso bem grande, ela vai ficar, assim, muito bonita. E quando dá flor, vai, assim, ser aquele espetáculo. A Comigo Ninguém Pode, como é conhecida popularmente, também é uma planta para esse tipo de ambiente, né? Ela pode ser de meia sombra, né? Receber um pouco do sol e também vai muito bem nos ambientes sombreados, com boa claridade. E eu gosto demais. Igualmente a Glonema. Essa aqui é extremamente tóxica, tá? Cuidado com essa folhagem, apesar dela ser, assim, esse deslumbre, ela é tóxica. Mas eu gosto, assim, né, gente? Aqui, todo mundo aqui já sabe. Eu tenho criança, tenho uma filha de seis anos, mas ela entende, ela sabe que não pode pegar a folhinha, botar na boca. Então, já, a gente tem que estar explicando isso para os nossos filhos. Mas quando a gente tem também animaizinho que gosta de ficar mordendo, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, ter ela, assim, num lugar, assim, mais reservado, né? Às vezes, num lugar alto. Então, vai ficar muito bonito aí na sua casa, com certeza, tá? E uma outra que eu gosto muito, mas muito, muito mesmo, também são os antúrios. Os antúrios, na verdade, a gente pode estar cultivando eles em sombra, mas é mais de meia sombra, tá? Se você cultivar eles na sombra, ele vai ficar lindo, mas ele precisa de receber o solzinho fraco da manhã, para que ele venha ficar com flor, tá bom? Então, é uma plantinha para a gente cultivar a meia sombra, a sombra, lógico, mas a meia sombra, pegando uma boa claridade aí, para ele ficar bem bonito, bem lindo, maravilhoso. E essa samambaia aqui, né, que é a samambaia americana, também é uma ótima opção, né? Para quem gosta aí de samambaia, plantas pendentes, também fica muito bonita, dentro de casa, na varanda, né? O único problema da samambaia, principalmente essa aqui, é em questão do vento, né? Não pode ter aquela ventania, onde toda hora vai ficar balançando o vaso, então, não pode ter esse local, tem que ser um lugar que não recebe, apesar que aqui bate vento, gente, mas ela está bonita, acho que já se adaptou, né? Mas, assim, eu falo assim, aquela ventania, imagina você colocá-la numa varanda e está aquela ventania, o vaso para lá e para cá, ela vai ficar feia, ela não gosta de vento, tá? Não aprecia ventania, vento, e é sempre muito linda, né? Para a gente cultivar, aprecia também solo úmido, tá? Então, tem que estar, as regas dela tem que estar sempre em dias, para que ela fique assim, verdinha. Se você passar três, quatro dias sem regar, ela vai ficar feia, vai ficar desbotada, não fica bonita, não. Então, ela aprecia umidade, tá? Samambaia, assim, gosta de umidade. E aqui para baixo, eu tenho essa linda aqui, que como eu estou feliz de ver ela assim, renovada, com esse brilho maravilhoso que só ela tem, né? Olha isso. Parece que eu lustrei a folha, né? Vim pensar que meses atrás ela estava tão feinha, gente, ela estava assim, desbotada, ela estava com essas folhas assim, ó. As folhas dela estavam todas assim, ó. Parece que ainda sobrou alguma aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Olha, estava assim, ó, parecendo que, não sei nem o que era isso. Com as folhinhas assim, parece que estava um bicho comendo. E estava tão desbotada, toda feia, toda murchinha, jururu, sabe? Aí eu vim aqui, fiz uma poda, vim, cortei todas essas folhas que estavam feias, sobrou algumas aqui, fiz uma poda nela, peguei, olhei o substrato dela, estava aquele negócio ralé, feio, sabe? Vim aqui, botei mais um pouquinho de terra, coloquei esterco de boi, pronto. Foi questão assim, gente, acho que de 15 dias, acho que duas semanas, para ela se renovar e ficar bonita assim, ó. Tá vendo que linda? Ficou maravilhosa. E agora que ela não está... É porque também, naquela época do verão, né, que estava aquele calorão danado, ela aqui estava batendo mais sol. Eu acho que foi isso também, que ela não gostou tanto, que não gosta, né, de sol. Então ela ficou bem feinha mesmo. Mas agora que está assim, não está batendo sol, está assim, bem pouquinho sol, agora bate aqui assim, ó, de manhã. Vem aqui assim, ó, bate aqui assim. Então aquelas que estão lá, que eu sempre deixo, que não gostam muito de sol, agora elas estão todas felizes, porque o sol só vem assim rapidamente, ele bate lá no gerânio, lá assim, ó, vem no gerânio, e não pega alto mais não, não está pegando alto em cima dela. Está mais a claridade, então elas estão amando assim. E essa amabaia ficou esse escândalo aqui, gente, está lindo demais. E eu vou mostrar o vaso, porque teve uma amiga aqui que me pediu para mostrar o tamanho do vaso. Olha aqui o tamanho do vaso. Deixa eu ver aqui, meio que desfocou. Olha só, ele é um vaso, está meio velhinho já o vaso, que tem bastante tempo também. Então não é um vaso grande. Está vendo? Razoável, assim, um vaso, ó, quer ver? A boca dele, acho que uma mão, dois palmos, dois palmos assim, ó. Então não é um vaso grandão não, tá? É um vaso bem médio, é um médio, um vaso médio, de pequena a médio, forte, está vendo? E ela dá muitas raízes assim, ó, por onde que a raiz vai encostando, se tiver terra, ela vai pegando. Eu acho essa amabaia assim fantástica, fácil de cultivar, né? E é assim, maravilhosa. E aqui tem algumas outras opções também, né, que eu já mostrei para vocês. Às vezes eu não quero mostrar muito, gente, para vocês não cansar, né, ficar vendo as mesmas plantas. Aqui tem algumas opções, olha só que bonita. Deixa eu mostrar essa aqui, porque desde aquele dia que eu mostrei, gente, já só está dando flor. A begônia, essa aqui, ó, begônia asa de fênix. Essa aqui também, ó, ela está dando flor, essa aqui é uma begônia também. Está vendo? Aí essas aqui são tudo assim, meia sombra, tá? Ó, olha que linda essa aqui. Essa aqui parece que é emborrachada, parece um EVA. Ó, parece borracha. É grossa a folha dela, ó. Linda, linda, linda. Gosto demais, né? Ela está aqui, tadinha. Ela é resistente, tá? Ela está nesse vaso pequenininho ainda. Ainda não troquei o vaso, mas ela está aqui. Eu preciso trocar, gente. Eu tenho que comprar tanto vaso, tanto vaso. Meu Deus do céu, aqui, eu tenho que tirar o tempo só para comprar vaso e trocar, que é muito vaso para trocar, que é muita planta, né, gente? Né? Dois, três vasinhos, é muita planta. Então, os vasos que são mais resistentes, aguentam muito tempo, aí fica tranquilo. Mas tem uns que quando eu compro muda, que as mudas são pequenas, eu tenho que trocar, passar para um vaso maior. Então, estava fazendo as contas hoje, só que eu acho que eu contei já uns cinco vasos ou mais. É muito mais, lógico, né? Acho que são uns dez vasos. Ainda tem os grandões, que é lá do Antúrio, né? Os Antúrio que estão lá no quintal. Esse beijinho aqui também, ó, é lindo, né? E ele dá flor dobrada. Flor dobrada, gente. Olha que fantástico. Parece uma rosa, né? Ele parece uma rosinha, mini rosa. Olha que bonito. É uma ótima opção também para lugar que não bate sol, sol direto. Tá? O solzinho bem rápido também, ele aceita. Mas é... No sol pleno não pode não, tá? Não coloque a planta beijo no sol pleno não. É esse aqui, pelo menos esse, tá? Que é o Empatins. Não pode. Até que se for o Sampatins, que é um que eu tenho lá no quintal, ele ainda aguenta sol. Agora esse aqui não aguenta não, tá bom, gente? É uma plantinha assim que eu sou apaixonada também. É linda, linda demais, né? Aqui tem a Peperoma e Melancia, que também é uma ótima opção, né? Para vocês que gostam de Peperomia. As Peperomias em geral são de lugares assim, né? Sombreado. As folhinhas aqui para tirar, ó. As folhinhas velhas. Então ele gosta assim desses ambientes. Olha que bonita essa aqui, gente. Olha que linda. Tá maravilhosa. Olha essa outra Peperoma aqui. Para vocês que gostam de plantas pendentes. Essa aqui é a Scandis. Eu estou também, eu estou assim, muito feliz com o desenvolvimento dela. Diferença quando eu mostrei para vocês, uns tempos atrás ela estava bem pequena. Cresceu muito, muito, muito mesmo. Estou aqui impressionada. Olha como é que ela cresceu. Eu acredito que foi o fertilizante que eu coloquei, né? Que foi o 10-10-10. Às vezes fica até difícil para falar para vocês, gente. Porque eu coloco o 10-10-10. Eu não usava, mas uns tempos atrás eu tenho usado. Eu gosto de usar muito o esterco de boi. Estava usando também a farinha de osso. Então fica até difícil eu falar o que que fez ela ficar assim, né? Logicamente que tudo na base da moderação, né? Não vou ali encher, encharcar minha planta de fertilizante achando que ela vai ficar linda. Tudo na base da moderação. Eu vou intercalando, né? Um mês, dois meses eu coloco uma. Passado mais tanto de tempo eu boto no outro. Entendeu? Tem que ter essa moderação. Mas ela está muito bonita aqui. E é uma opção linda, né? Para a gente estar decorando nossa casa. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Porque já está escurecendo aqui. Já está bem de tardezinha. Quase 5 horas da tarde já. E daqui a pouco vai ficar ruim para vocês verem, tá? Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixou aquele joinha. Abençoado já deixou aquele joinha. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aliás, reparam aí se você é um inscrito. Vê aí se ainda está inscrito, tá, gente? Porque às vezes acontece um bugzinho aí. Que a pessoa está inscrito e a inscrição sai ali sem mais e sem menos. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.